O gol Sala Pro dessa quinta rodada veio lá de Foz do Iguaçu, mas quem comemorou foram os visitantes. O Alain do Corinthians cobrou rápido o lateral e achou o Canabarro do outro lado da quadra. O camisa 87 não pensou e meteu logo essa chicotada. Um chute pro gol! Golaço! Um golaço que não só ajudou o Timão a conseguir o empate contra o Foz Cataratas, mas também conquistou o primeiro lugar no gol Sala Pro da LNF.